Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai no vídeo de hoje vamos trabalhar esta laranjeira pois já há muito tempo que não temos trabalhado nem temos feito nada nela a não ser pinçar os seus ramos para manter a sua forma por isso não saiam daí que vamos hoje dar aqui um trabalho um pouco mais agressivo hoje vamos fazer aqui vários trabalhos nesta árvore para já, como vêem o ramo está a começar a subir que é uma tendência normal das árvores de qualquer forma vamos hoje fazer uma coisa vamos fazer várias coisas que é remover todas estas folhas da laranjeira e com isto vamos ramificar mais a árvore e vamos também reduzir, tentar reduzir a sua folha vamos também colocar novamente ramos que estão a nascer um bocado em direção que não pretendemos vamos direcioná-los melhor e também vamos retroceder chegar um pouco mais atrás esta brotação e vamos começar então por remover todas estas folhas e como é que vamos fazer? cortar folha a folha folha a folha cada ramo uma coisa que tenho feito quando nos anos anteriores é reduzir fazer uma uma desfolha uma semi-desfolha que é nada mais nada menos que fazer isto reduzir a folha as folhas grandes reduzi-las para aproximadamente dois terços ou até remover metade da folha hoje não hoje vou mesmo remover todas todas as suas folhas até porque neste momento a árvore costuma dar uma nova brotação e eu vou aproveitar essa nova brotação a árvore vai ter que reagir a estas folhas e nós vamos aproveitar para remover as folhas e também aramar pois assim temos uma melhor visão da colocação e do crescimento dos ramos temos de ter cuidado que a laranjeira tem picos é uma forma dela se defender isto é um processo parece que vai demorar algum tempo por isso vou fazer aqui este trabalho e assim que terminar regresso regresso aqui com vocês estamos quase a terminar só falta esta parte aqui vamos tirar aqui as folhinhas cuidado com os picos acho que já tinha avisado mas nunca é demais porque isto tem picos que deixa uma arca bem muitos devem perguntar se esta laranjeira dá laranjas esta laranjeira dá laranjas tal e qual como as outras é preciso é que eu deixe para já que ela cresça livremente para poder dar flor depois quando dá flor que eu já coloquei aí fotografias desta árvore com flor ou flor que esta árvore deu a laranjeira e e depois claro dá fruto mas é preciso que eu deixe a árvore crescer caso contrário não vamos ficar só assim quem sabe um dia ela não nos brinda aí com uma uma flor ou outra pronto temos aqui a nossa árvore sem sem folhas tenho aqui duas folhas mas são brotações novas provavelmente vou ter que retroceder mas vou agora orientar ramos vou agora orientar ramos e vou começar aqui por esta por esta esta rama aqui vou também cortar aqui ramos acho que não raminhos não estou aqui a fazer nada ou para já não estou aqui a fazer nada é fazer uma limpeza já que a árvore está assim sem folhas quase nenhumas vou remover este pedaço aqui porque está a ficar grande demais e agora sim vamos colocar um arame estes troncos estes troncos são relativamente grossos difíceis de levar ao sítio e como tal vamos vamos tentar orientá-los com um arame neste caso de alumínio mas um arame muito mais grosso do que aquele que nós utilizamos em outro tipo de árvores porque na realidade estes estes ramos são muito 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 fortes por isso vamos aqui começar a com algum cuidado por causa dos picos mas começar a levar o ramo para o sítio que nós pretendemos devia ter deixado aqui um bocadinho mais mas pronto está feito está feito ok aqui não podem ficar aqui 3 ramos estão a ver 1, 2, 3 vamos ter que selecionar um vou tirar este que é para termos aqui ai picos ai picos que isto dói isto dói dói este ramo vamos ter que desce-lo para acompanhar o movimento da queda o movimento da queda da do 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 este ramo principal agora vou colocar este aqui este acompanha acompanha o arame que está aqui ao lado e é isto que eu pretendo orientar os ramos de forma que fiquem para fora e não para fora e orientados neste sentido agora tenho que ver ok aqui um ramo mais fininho aqui assim para encaminhar o ramo neste sentido assim e assim ok cortar o excesso de arame aqui está queria baixar aqui um pouco aqui atrás e pronto aqui assim ai pico agora doeu agora doeu poça é o suficiente e este aqui vamos continuar para este lado tem algum cuidado isto vai sair agora toda a árvore assim isto dói espera não ficar com nenhum pico expetado é um trabalho que leva tempo está bem por isso isto vai demorar quem gosta de ver este tipo de trabalhos pois já sei que vai ver o vídeo vai estar aí comer umas pipocas e quem não estiver interessado vai saltar o vídeo normal agora vamos baixar aqui ok e este assim pronto agora vamos para este 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 aqui vamos cortar esta ponta vamos cortar esta ponta porque não me interessa quero conicidade entre os ramos e por isso vou deixar ficar sim vou colocar aqui um arame forte eu espero que as câmaras estejam a captar não é fácil eu estar aqui a trabalhar e sei que por vezes os braços aparecem à frente e tal a coisa mas tenho que me posicionar para poder trabalhar senão também não vai ser fácil mais tempo demoro ai que lindo pico aqui está poça agora isto tem que ser lentamente para não partir se eu não parto nenhum ramo pois não me apetece nada ok este verde conseguimos mais ou menos recolocá-los bem ok vamos ao outro agora baixar aqui um pouco isto este ramo e para ele começar aqui a ramificar mais este e abaixá-lo também assim um bocado está muito alto ou não está tem que o baixar assim um bocado vamos colocar aqui para poder levantar esta assim um bocadinho e este vamos tentar abaixá-lo e para isso vamos colocar este este arame este arame bem grosso espera aí só aqui mais esta volta deve estar muito bem então vamos baixar este devagarinho assim com calma e este quero levantá-lo assim um bocadinho ok se eu pusesse aí uma musiquinha enquanto vou fazendo aqui as conexões e fazer aqui a aramação não era má ideia vocês vão quem estiver interessado vai ouvindo aí uma musiquinha e eu vou estando para aqui a trabalhar mais sacegado um ramo está colocado vamos para o segundo ramo uma espécie de traseira vou cortar este vou cortar este vou cortar este vou cortar este vou cortar aqui se não tiver que fazer grandes grandes aramações porreiro não há não há não há stress nenhum este nasce diretamente para cima corta o grande problema é que eu vou explicando mais ou menos o que é que eu estou a fazer e se tiver música e tal vocês não ouvem o que é que eu estou a fazer 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 eu estou a fazer o que é que eu estou a fazer é que eu estou a fazer o que é que eu estou a fazer o que é que eu estou a fazer o que é que eu estou a fazer